O dia acaba, a noite vem e ela continua a mesma Não entende o ombro falso, não se acha uma princesa Mas ela é a fonte de inspiração que me faltava A vida agora é mais além, vamos por tudo, foda-se o nada E foi só mais uma sexta-feira que voou Ela se sente com essas asas Talvez foi só o passado triste que ela deixou E agora não quer mais saber e vaza É tudo, só tudo, sem essa de nada Seu jogo é meu mundo, sem joga pra perder É tudo, só tudo, no rolê sonata Seu jogo é meu mundo, rodeie você É tudo, só tudo, sem essa de nada Seu jogo é meu mundo, sem joga pra perder É tudo, só tudo, no rolê sonata Seu jogo é meu mundo, rodeie você Ela tá tonta, mas adora a madrugada Fazem curar suas dores, vai ficar em ar, né? Juro que não quer mais voltar, prefere tudo ao nada Avisou que vai virar a noite bem longe de casa Também disse que adora a xixi Não quero ninguém, aqui quase 4 e 20 Lembrou de alguém? Ela já disse, já disse Foda é o fogo que tem, agora a vida é o seguinte Oh, 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 oh A 100 por hora já tá bom, mas ela quer correr Oh, 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 oh O peito dela era vidro, ela apontou fome Oh, 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 oh Eu fico tipo porra, gata, quem me dera ter você Yeah, yeah, yeah Uma tempestade acontece em mim, quando eu não posso te ver Oh, 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 oh A 100 por hora já tá bom, mas ela quer correr Oh, 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 oh Uma tempestade acontece em mim, quando eu não posso te ver É tudo, só tudo, sem essa, de nada Seu jogo é meu mundo, sem joga pra perder É tudo, só tudo, no rolê sonata Seu jogo é meu mundo, rodeie você É tudo, só tudo, sem essa, de nada Seu jogo é meu mundo, sem joga pra perder É tudo, só tudo, no rolê sonata Seu jogo é meu mundo, rodeie você Yeah É tudo, só tudo, sem joga pra perder Legenda Adriana Zanotto